Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai entrar agora na terceira semana e vamos abordar de uma forma mais aprofundada sobre a World Wide Web, tá? Um assunto que a gente começou a falar na primeira aula, né? Falamos de forma bem superficial, tá? E agora, nessa semana, a gente vai abordar de forma mais interessante o que é a WWW e como que ela surgiu, né? Então, a gente vai tratar do surgimento da WWW, né? Qual o contexto em que ela nasceu, quais os principais componentes fazem parte da WWW, né? Também conhecido como web, né? Que envolve servidores web, protocolos ATP, os browsers, né? Ou clientes web, tá? E não menos importante, né? Falar sobre um sistema que faz um mapeamento de endereços de hosts, né? Que são, digamos, as máquinas que armazenam os recursos que os clientes consomem, né? Que é o DNS, tá? Bom, as ideias por trás da web, elas nasceram na década de 80 no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, na Suíça, né? E foi desenvolvida por um cientista chamado Tim Berns-Lee, tá? Na época, ele desejava trocar informações com cientistas de uma forma mais simples, né? De forma mais padronizada, tá? É importante frisar que já existia mecanismo de compartilhamento de informações, né? Como o FTP, por exemplo, que é o File Transport Protocol, tá? Mas essa troca de informações não era um tanto quanto custosa para o usuário, né? Para ele navegar entre os recursos, tá? Então ele pensou numa maneira um pouco diferente, um pouco mais universalizada de trocar informações, tá? Ele se baseou num sistema conhecido como Enquire, junto com um colega dele, chamado Robert Caileau, tá? Para rascunhar a WWW, tá? Ele usou um computador que, na década de 80, fazia parte de uma empresa do Steve Jobs, que a empresa chamava de Nextcube, né? Da Next, na verdade, né? Nextcube era uma máquina, o nome de um computador, né? E com ele, ele escreveu o primeiro servidor web, né? E o primeiro browser web, né? Quer dizer, ele precisa... No universo web, a gente precisa de um elemento que serve recursos e outro que consome esses recursos e formata esses recursos depois que eles são obtidos do servidor, tá? Então, o primeiro servidor web, o primeiro browser web, chamava WWW, tá? De fato, ela nasce em 1991, tá? Junto também com o protocolo que a gente vai abordar mais pra frente com o HTTP, que é responsável por encapsular as mensagens de requisição e resposta, tá? Que são enviadas e recebidas nos servidores web, tá? Importante frisar aqui, o que o Tim Bernsby fez foi unir a ideia de hipertexto, que é muito anterior à criação da WWW, né? Na década de 60, com a rede, com a internet. Então, ele basicamente, assim, ele usou a ideia já da rede, né? Na internet, que nasceu, também nesse período, né? Na década de 60, no Departamento de Defesa americano, e com as ideias de hipertexto, tá? Então, ele fez as duas coisas, desenvolveu um projeto que ninguém havia desenvolvido, né? E assim nasceu a web. Pra, não basta eu ter os recursos disponibilizados, os clientes processados esses recursos, você não tem uma forma de endereçar isso, tá? Então, é precisar criar um mecanismo, também, pra identificar esse recurso, tá? Que se chamaram de URI, Uniform Resource Identifier, tá? Que mais tarde, se diversificou e próprio, a gente chama de URL, hoje. Então, como eu já havia comentado, em 1991 já existiam outros protocolos, outras aplicações, né? Mas que possuiam limitações, ele decidiu criar um protocolo que incorporasse, que tinha que incorporar funcionalidade de alguns protocolos da existente, né? Mas, ao mesmo tempo, se hábil pra realizar uma busca, que houvesse formato de dados automático, pra negociar troca de informações, né? E que o cliente pudesse referenciar um outro servidor, não só o que ele havia desenvolvido, tá? E esse sistema precisava ser, acessar informações através de links, né? De hiperlinks, através de uma linguagem de marcação, que a gente vai ver na semana 4, que é o HTML, tá? Então, é preciso ter em mente que todos os dados que a gente consome na WWW, são armazenados em servidores, tá? Eles são chamados de servidores web, tá? Um dos mais conhecidos utilizados no servidor web Apache. Esse servidor, eles armazenam informações, né? Armazenam arquivos, né? De vários tamanhos, formatos, extensões, tá? Um ponto importante, quando a gente fala da web, é que a aplicação cliente, de modo geral, não consegue fazer acesso direto aos recursos que estão no servidor, a menos que isso seja liberado. Mas o funcionamento padrão envolve consultar esse servidor e pedir o recurso que ele tem disponível, tá? Através de um pedido, o que a gente chama de requisição. E ele vai lá, obtém esse recurso e devolve esse recurso para o cliente, tá? Quando nós falamos de servidor, a gente se refere tanto ao equipamento, né? Que é o hardware, com o tamanho, processador, memória, um disco de armazenamento dos recursos e informações, quanto ao programa que é responsável por receber a solicitação, né? A requisição do cliente e processar a solicitação e entregar o recurso para o cliente, tá? Uma aplicação cliente, como por exemplo, é um browser, que é responsável por fazer essa requisição e retornar a resposta e ter mecanismo para formatar essa resposta para ser visualizado pelos seres humanos. Não menos importante falar que esse servidor web, né, esse programa, essa aplicação, ela fica o tempo todo online, né? Quer dizer, se o objetivo é que ela tenha que ser acessada em qualquer momento, de qualquer lugar, em qualquer período, é que ele esteja escutando, ouvindo o tempo todo e aguardando solicitações. Então, essa é uma das características dos servidores web, né? Então, toda vez que a gente vai acessar, por exemplo, o site da Univesp, né, digita lá, univesp.br, a gente espera que o site esteja disponível para a gente consumir as informações, tá? Então, fica ouvindo o tempo inteiro. O que é necessário para o funcionamento da web? Precisa de recurso, tá? Precisa de um caminho para acessar esse recurso, tá? Que a gente chama de URL. Essa URL é dividida entre o servidor que hospeda o recurso, tá? O recurso para o cliente dito e o protocolo que é usado para acessar esse recurso. Então, parte dele se refere ao protocolo da FTP, parte dele se refere a um nome que está associado ao endereço IP do servidor físico, né? Do host físico, que é uma placa de rede, né? E parte dele está associado ao recurso que está armazenado em uma estrutura de diretórios, ou em um banco de dados dentro desse servidor web, tá? Então, o que acontece, de fato, é que uma vez que a gente digita a URL, essa URL vai ser mapeada para o endereço IP. Esse endereço IP vai ser alcançado, né? Uma vez alcançado, o host é encontrado e aí toda a comunicação, do ponto de vista mais de baixo nível, né? TCP e IP, começa a acontecer, tá? Uma vez encontrado o servidor, eu consigo fazer esse mapeamento do nome, do IP para o nome, para o usuário. E a gente consegue navegar facilmente através de nomes, toda a web, né? Mas a troca de informações entre esses recursos é feita através do HTTP, né? Que vai dentro do TCP. A gente vai abordar isso daqui a pouco, tá? Então, uma vez que eu faço a requisição, eu recebo a resposta. Essa resposta é interpretada pelo navegador, que vai ser responsável por formatar as informações que chegam, né? Através de scripts, através de uma linguagem de marcação, tá? Para reconstruir todo o conteúdo que veio lá do servidor, tá? A gente vai discutir daqui a pouco, né? De forma separada, servidores web, protocolo do HTTP e o DNS, né? Porque eu considero esses os principais componentes, né? Os componentes primordiais da web, tá? Então, lembrando, a web se baseia fundamentalmente em três padrões. Que é um sistema que especifica como cada página de informação, ou cada página de recursos, né? Recebe um endereço único para poder ser encontrada, que é chamada de URL. um protocolo que especifica como o navegador e o servidor web se comunicam entre si e com o HTTP. E uma linguagem de marcação para codificar a informação de modo que ela possa ser exibida em uma grande quantidade de dispositivos, que é o HTML, tá? Que é chamado de HyperTest Markup Language. Acho que a gente vai ver lá, vou falar sobre o HTML na semana 4, tá? Recapitulando, né? O servidor web é basicamente um programa, tá? Em execução, que fica escutando os pedidos dos navegadores, de outras aplicações, clientes, e executa esses pedidos, tá? Esses pedidos são recursos, que são páginas web, com documento HTML, com objetos embutidos, né? E com algumas linguagens de scripts embarcados também, com PHP, enfim, né? Entre outras. Um exemplo de servidor web, como eu já comentei, é o Apache, ele é bastante usado, bastante conhecido, bastante popular, bastante robusto, é mandado pela Apache Software Foundation, tá? Um ponto importante do Apache é que ele possui módulos, né? Ele é todo modularizado, né? Baseado na mistura de núcleo, com vários módulos. Um dos módulos muito importantes é o modo que trata da segurança, né? Não é à toa que a gente utiliza sistema de pagamento online, né? Usando o navegador, tá? Então, o navegador, ele troca informações com o servidor web, fazendo inquisições, obedecendo o funcionamento desses módulos relacionados à segurança ao servidor web Apache, tá? Tem todo um mecanismo de encriptação de mensagens, enfim, para impedir que um potencial atacante roube senhas e faça acesso de forma desejada à sua conta no banco, por exemplo, tá? Lembrando que as transações bancárias pela internet, essencialmente, são feitas pelos browsers, tá? Então, é preciso pensar, inclusive, no mecanismo de segurança para trocar informações de forma segura. Veja como a web evoluiu nesse sentido, né? Desde a criação dela em 1990, na década de 90, tá? Então, o primeiro servidor web, tá? É basicamente esse computador que o Bernsley usou, tá? Escreveu o primeiro servidor web e o primeiro browser, tá? A gente comparar essa imagem com o que nós temos atualmente, né? A gente vai ver bastante diferença, né? Entre o servidor web e o conjunto de servidores web que a gente encontra nos data centers hoje, né? Como da Google, por exemplo, né? E aqui contém centenas de milhares de servidores, né? Todos eles interligados, tá? Para acessar os recursos disponíveis nos servidores web, a gente precisa de um protocolo, como já mencionei, que é o HTTP, tá? Ele é um protocolo do tipo cliente-servidor, porque cliente-servidor... Eu preciso de uma figura que é o cliente, que faz pedido, né? Que envia uma mensagem do tipo HTTP para um servidor que responde com uma resposta, também na forma de uma mensagem, HTTP para o cliente, tá? Desenharam algumas parametrizações. Ele tem uma vantagem de ser um protocolo extensível da forma de aplicação do modelo TCP, né? Ele usa com o protocolo de transporte das mensagens o protocolo TCP, o protocolo TCP em si, o protocolo confiável, tá? É usado não só para buscar documento, mas para trazer imagens, vídeos, publicar conteúdos dos servidores, né? E também como nos resultados de formulário HTML. Então, a gente pode enviar informações através de preenchimento de formulário, tá? Um método específico na HTTP, que possui vários métodos. Um método específico para enviar dados para o servidor e um método específico para obter dados do servidor. Então, quando a gente preenche um formulário, preenche um cadastro, com as informações, uma loja de comércio eletrônico, né? E dá um enviar, né? Ou salvar. Esses dados são enviados através de uma mensagem de requisição HTTP, né? Informando o servidor que aquele usuário tem aquele browser, que está em determinado IP, né? quer enviar dados para serem armazenados, para ele fazer compras, por exemplo, tá? Então, as informações estão armazenadas nos servidores web. Especialmente, o servidor web intercepta essas informações e armazena isso em um banco de dados, tá? Então, o que nós temos aqui de componentes, né? Quer dizer, é um documento web, né? Que ele pode ser obtido, né? De diversas fontes, tá? Então, é muito comum hoje a gente ter um servidor de um portal web, né? Em que conteúdo vende diversas fontes. Então, as imagens de um servidor web padrão, né? Os anúncios, né? De um servidor só de anúncios, né? Que também não deixa de ser um servidor web. Mas que armazena um conteúdo específico, né? Os vídeos de um servidor web também específico para armazenar vídeos, tá? Então, quando a gente acessa um site, um portal, né? Que tem bastante conteúdo multimídia. O conteúdo não está todo armazenado naqueles, no único servidor web. Mas está diversificado em servidores web, armazenados em conteúdos específicos, tá? Bom, o HTTP tem uma estrutura, né? E, fundamentalmente, ele atua com dois componentes. Um deles é o cliente e o outro é o servidor de páginas, tá? Há três etapas básicas de comunicação, que são estabelecimento de unicação TCP. Lembra lá do protocolo que é utilizado para perguntar as horas? Quando o emissor fala um oi para o receptor, ele responde com um oi. E só depois desses dois oi que, de fato, o receptor fala as horas, é basicamente o que acontece aqui, tá? Mas essa mensagem, ela é encapsulada através de um protocolo específico, o HTTP, né? Que inicia toda a transmissão, mas não controla a comunicação. Eu inicia a transmissão, tá? Através de uma solicitação por meio de uma conexão TCP. Depois que essa conexão TCP é aberta, é feito um pedido de requisição usando o protocolo HTTP, tá? E o servidor web processa as informações e retorna com a mensagem HTTP de resposta, tá? Bom, um ponto importante é que quem controla a conexão para encaminhar as mensagens HTTP não é o protocolo HTTP, e sim a camada de transporte através de um protocolo confiável, que é o TCP, como a gente já viu na semana 2, tá? Então, as requisições e respostas usando o protocolo HTTP requerem confiabilidade na transferência das mensagens. Como a gente viu na semana 2, né? O TCP é o protocolo mais adequado nisso porque ele traz as confiabilidades no transporte das informações, tá? As versões atuais do HTTP se baseiam em trazer uma única conexão com o TCP, todas as informações que tem dentro de uma página, seja de informação textual quanto de informação de áudio, vídeo, imagem, por conteúdo multimídia, tá? Importante lembrar que as conexões TCPs, elas são custosas do ponto de vista computacional, né? Porque é preciso reservar recursos de processamento de memória para lidar com o processamento de dados que chegam através da interface de rede, tá? Então, garantir confiabilidade no transporte de mensagem entre aplicações em hostes distintos custa computações, tá? Então, por essa razão que o TCP, ele é mais confiável, e por o fato dele ser mais confiável, ele é mais custoso também que o UDP, tá? Bom, o fluxo padrão de uma interação, né? É a abertura de uma conexão TCP, o envio de uma mensagem HTTP, né? Através de alguns métodos, no caso aqui o método GET, que é usado para obter uma informação, identificação do host, né? O tipo de linguagem envolvida nessa troca de mensagens, né? No caso, a língua inglesa, por exemplo, né? E o retorno da resposta, né? A gente tem sempre um código aqui, tá? Que é muito comum, os códigos de informação, se a página foi processada corretamente, né? Se ela não foi, tem outro código aqui. A data da resposta foi enviada, o servidor web que foi utilizado, né? Dato da última modificação da página, o conteúdo, né? E o tipo de conteúdo, veja que nesse caso de resposta aqui, a informação do cabeçalho, né? Do header HTTP, indica que o conteúdo que está sendo transportado é um texto em HTML. E, finalmente, o fechamento da conexão TCP, né? Então, no caso de uma conexão HTTP, a gente vai ter, a gente não vê isso no browser, né? Mas, por baixo, o que acontece é a utilização do método GET, né? Quando a gente digita na URL o site que a gente quer acessar, né? Então, é feito um GET, obtenção da informação, usando a versão do protocolo, determinando qual é o host, onde está essas informações, né? Tudo isso fica dentro do cabeçalho, né? E essa é a informação que a gente manda com a requisição. E a resposta vem no formato que também a mensagem de requisição de resposta, você tem que ter conformidade em relação à versão do protocolo, né? O código de status, status da mensagem, se foi correto ou não, e a data que ocorreu o processamento da resposta, tá? Bom, tão importante quanto a WWW é o sistema que faz o mapeamento de endereço IP para nome, tá? Lembrando que as máquinas, elas se entendem através de números, não de nomes. E nós humanos nos conhecemos melhor ou interagimos melhor através de nomes, tá? Então, é precisava, dada a quantidade de documentos que se desejava interligar, era preciso pensar num sistema de mapeamento que fosse mais fácil, tá? E que fosse hierárquico, inclusive, tá? Eu não vou entrar em detalhes nesta aula, né? Em função do tempo que nós temos, né? Mas a estrutura do DNS é uma estrutura... Não é uma estrutura muito simples de ser entendida, né? Mas graças ao DNS que a gente consegue fazer o uso da web como ela é hoje, tá? Basicamente, o DNS é um registro que contém uma base de dados distribuída que contém mapeamento de endereços IPs para nomes, tá? Ela é hierárquica, distribuída, tá? Ela... A relação entre o nome e o endereço favorece a transferência de dados entre computadores, né? E permite o acesso a WWW, tá? Então, na barra de endereço de navegador, tá? Quando a gente digita o domínio, né? O URL lá, por exemplo, univers.br A gente está fazendo referência ao servidor que tem um determinado endereço IP, mas a gente não precisa lembrar do endereço IP do servidor da Univesp. Basta a gente passar o nome que o sistema de nomes... O sistema de nome de domínio, que é o DNS, vai ser responsável por mapear o nome univers.br por endereço IP, tá? Do servidor, né? Da placa de rede do servidor da Univesp, tá? Por que que é tão importante, tá? Então, reforçando. Os hostes, os computadores, eles se comunicam por números. Os sites são armazenados em máquinas que são servidores, né? Cada servidor tem que ter um endereço único. Esse endereço tem que estar associado a um IP, também único, tá? E também é importante lembrar aqui que os endereços web, tá? Como já mencionei, vou reforçar, eles são formados por várias partes, né? Uma é o nome do host, outra é o nome do domínio, né? Que indica qual é o host, qual é o servidor físico, que está associado a um endereço IP. Outro é o protocolo, que é utilizado para trocar mensagem entre o cliente e o servidor. E outro é o recurso que está associado no servidor, tá? Está armazenado no servidor. A vantagem de usar o DNS é que o sistema de links baseado em nomes vai facilitar a construção de aplicações que executam na web, né? Então, o que a gente informa na base de endereço do browser é chamado de domínio, tá? Então, para saber mais sobre o DNS, eu sugiro a leitura do site, né? Esse site aqui, o VeriSign, que é bastante interessante. para entender melhor como funciona o DNS, toda a hierarquia dele, né? Os tipos de servidor de nome, né? Servidor de nome raiz, servidor de nome com autoridade, enfim, tá? Que forte o escopo dessa aula. Mas veja que, para a web funcionar, a gente precisa entender várias peças, né? De um quebra-cabeça, tá? O DNS é tão importante quanto a WWW, tá? Para o uso que nós temos atualmente. Aqui são as referências que eu utilizei para essa semana. Então, é importante que vocês consultarem se tiverem um tempo adicional, tá? Então, o que eu queria comentar com vocês hoje era isso, tá? Reforço a leitura dos textos base do material de apoio, tá? Para que vocês possam fazer as atividades, né? As questões, as atividades da semana de forma tranquila. Consigam isso aí. Usando o material disponível, tá? E aí E aí E aí Obrigado.